O último pagamento do planta aconteceu em agosto do ano passado No caso do plant, a situação é ainda mais grave Desde junho de 2011, os repasses não são realizados O atraso provocou prejuízos na saúde financeira dos hospitais Que estão com dificuldades para garantir os atendimentos Necessidade de reformulação da lei, atualização da lei A necessidade de que nessa reformulação acabe com esse problema da conta única Que o dinheiro da contribuição dos funcionários Está indo para a conta única do Estado Que não deva aí ficar reservada, separada para o pagamento desse procedimento Esse negócio da conta única é do planta, não é do IPMT planta O IPMT tem baixos custos De acordo com os hospitais, há mais de quatro anos A categoria vem tentando negociar com o governo Que até agora não resolveu impasse Os atrasos continuam e os prejuízos são incalculáveis No Piauí, quase 200 usuários são dependentes dos dois planos de saúde Não há como se fazer medicina de ponta sem ter custos elevados Então o trabalho que nós estamos querendo desenvolver E vamos precisar da colaboração de toda a população de segurados do IPMT do planta É que eles entendam isso A contribuição que eles estão pagando está muito baixa Então tem que ser aumentada para que a gente possa continuar Segundo a categoria médica, o IPMT vai trazer prejuízos principalmente para o usuário Que pode ter o atendimento inviabilizado Se isso acontecer, funcionários públicos estaduais e municipais Vão ser obrigados a recorrer ao sistema único de saúde Que não tem condições de atender a demanda No Piauí, 90% da população depende do SUS De acordo com a Prefeitura Municipal O atraso foi provocado por dívidas deixadas pela gestão passada Mas a Prefeitura garante que o problema vai ser solucionado nos próximos meses Nós efetuamos o pagamento de uma folha hoje Os hospitais estão recebendo todos hoje E estaremos efetuando o pagamento de mais duas folhas Porque nós temos dinheiro em caixa De mais duas folhas Quando o sistema financeiro da Prefeitura voltar a funcionar Que é em torno de 15 a dia 20 de janeiro Até o meio do ano, com toda certeza Nós estaremos equilibrando Ou deixando muito bem próximo do equilíbrio Atualizar todas as folhas do plant O plant é o plano de saúde dos servidores do município Da Prefeitura de Teresina E vocês ouviram aí, mais uma vez O que colocou aí, portanto, o representante De que dívidas deixadas pela gestão passada Isso tudo aí já tem também Terá uma repercussão no campo político eleitoral